Vocês já pensaram em ter um computador de 50 dólares pra navegar na internet? Pois é, eu tô segurando um aqui agora. Fala pessoal, eu sou o André e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o que eu recebi do pessoal da Gearbest. Esse foi o primeiro device, o primeiro gadget que eu recebi deles e eu tô muito ansioso pro que vai vir pela frente. Bom, esse aqui se você não sabe é o Raspberry Pi 3B. Essa aqui é uma versão variante com 1GB de memória RAM, se eu não me engano. Enfim, é o Raspberry Pi 3, eu vou deixar o link na descrição se você quiser comprar ele lá na Gearbest. Foram eles que me mandaram e me mandaram também uma hard case aqui de acrílico que eu achei mó bacaninha porque vai ficar protegido aqui o meu Raspberry Pi. O legal dessa case é que ela tem uma tampa aqui por cima, então se eu quiser adicionar coisas, ela sai essa tampa, né? Adicionar hardware, né? Se você não sabe o que eu tô falando eu vou explicar um pouco melhor daqui pra frente. Mas enfim, fica bem legalzinho, fica bem compacto. Eu achei bem bonitinho, olha só. É um computador, gente. É um computador. Se você não sabe o que é um Raspberry Pi, é basicamente isso mesmo. É uma placa de desenvolvimento voltada pra pessoal que tá aprendendo a programar. São pessoas que gostam de criar robozinhos. Enfim, são pessoas nerds, assim como eu, assim como você, que gostam de desenvolver coisas e precisam de um hardware específico pra isso. O Raspberry Pi 3 dá pra fazer muita coisa. O pessoal lá do grupo já tá me ajudando o que fazer. E eu vou listar aqui algumas das coisas legais que dá pra você usar com essa plaquinha aqui de, tipo, é menos de 50 dólares. É muito barato e... É muito legal. Bom, com o Raspberry Pi 3 dá pra você fazer o Retro Pi. É um console... Sabe aqueles consoles de antigamente? Esses NES? Tem até, se eu não me engano, tem até Atari. Enfim, são vários consoles antigos e o pessoal fez uma ROM, um sistema, pra poder emular tudo aqui. Ele tem quatro portas USB, tem porta de internet, né, aquela Ethernet, tem saída de fone de ouvido, HDMI, um conector mini USB pra ligar na tomada e uma entrada de SD. Se você colocar o SD aqui com o sistema e ligar na televisão com controle USB ou com teclado e mouse, você já consegue jogar isso na televisão e funciona sem precisar fazer muita coisa. É só baixar o sistema, colocar no cartão de memória, ligar na televisão e pronto. É muito rápido, é muito fácil, é tudo muito pronto e, poxa, é muito legal isso, gente. É muito legal isso. Além do Retro Pi, dá pra você fazer também um cliente de torrent. Pensa bem, você baixa muito torrent aí, mas pra isso precisa deixar o computador ligado. Com isso aqui, você pode configurar pra ele baixar os torrents pra você. Você deixa ligado na tomada... É uma tomadinha de 5V, 1A, tá? Não é muita coisa, não. Você deixa ele ligado e quando ele fica... Ele vira um servidor de download pra você de torrent. É muito bacana isso. Além disso, dá pra você fazer um servidor de mídia, ou seja, tudo que você baixa nele, você pode jogar pra televisão, controlar pelo seu celular, por exemplo, com o COD ou outros aplicativos, outros serviços e tudo mais, que você pode jogar isso aqui direto pra televisão. Então, você tem o seu servidor de mídia na televisão conectado, bacaninha. Muito legal também. Dá pra fazer um servidor de backup na nuvem. Então, você tem a sua própria nuvem. Você pode colocar aqui pendrive, HD portátil. Você pode colocar cartão de memória de até 2 TB. Então, assim, tem bastante espaço pra você usar isso. Cara, tem muitas possibilidades pra fazer com Raspberry Pi. E eu tô muito animado. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra fazer um convite pra vocês. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo com o Arduino. O que as pessoas queriam ver com o Arduino. E eu acabei falhando com elas, porque eu nunca mais toquei nesse assunto aqui no canal. Peço desculpas. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, peço muitas desculpas. Mas eu tô aqui com o Raspberry Pi e eu quero mudar isso. Se você tem alguma ideia muito legal do que fazer com o Raspberry Pi, deixe aqui nos comentários. Vamos conversar. Eu já tô querendo, pra começar, assim, o projeto, instalar o Retro Pi, porque, enfim, é um console, um console, né, muito legal de games antigos e tudo mais. E é muito fácil, é muito simplesinho de configurar. Mas pra isso eu preciso dar a dica de vocês. Se vocês quiserem comprar um e fazer junto comigo o que eu vou fazer aqui em casa, tem um link aqui na descrição pra vocês comprarem o Raspberry Pi e ajuda pra caramba o canal também, porque o pessoal da GearBest vai entender que vocês estão gostando do que eu tô fazendo. Enfim, vocês entenderam. É um negócio meio que de indicação e tudo mais. Indicação de compra aqui. Então, o próximo vídeo que eu mostrar desse carinha aqui, eu vou tentar mostrar o Retro Pi, desculpa, eu tô... Mas o próximo vídeo que eu for mostrar, eu vou mostrar o Retro Pi e o que vocês podem fazer com isso aqui. Tem alguma dica? Deixe nos comentários, a gente vai conversando. E talvez uma dica que você der vai ser o próximo vídeo com o Raspberry Pi 3. Nossa, eu tava muito ansioso por isso aqui chegar, porque... É... Eu sou nerd, né, gente? E nerd gosta dessas coisas. Então, é basicamente isso. É um computador de 50 dólares que vai fazer eu gastar mais tempo na frente do computador. Enfim, é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um like. Se gostaram muito, compartilha. Se vocês gostaram de verdade mesmo, se inscreve no canal, porque ajuda pra caramba se ainda não tiver inscrito. Eu sou o André, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo, porque vai ser um negócio muito legal de agora pra frente. e eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada aí. É isso. Eu vou ficando por aqui, então. Um grande abraço pra você. Até a próxima. Tchau.